E aí pessoal, K9 Games aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Pokémon GO, né, no caso de PVP, e hoje vamos falar um pouco do Golurk, né, o Golurk é aquele robozão, ele é um Pokémon muito legal e que tá bem forte aí nessa Copa Halloween, já que em geral tá curtindo rodar uns Pokémon que são muito, muito fracos a ele, e eu acabei assistindo aí o Krust, né, quem conhece o Krust aqui do Gebelinos sabe da qualidade desse jogador, é sensacional, e ele rodou esse time numa conta aí, nos 2.500 mais ou menos, subiu uns 300 pontos, eu rodei depois o mesmo time em live, achei muito, muito divertido, e o time acaba sendo mais forte do que ele aparenta, ele tem algumas clarezas assim, umas fraquezas, desculpas, claras, que a gente vai precisar falar um pouco a respeito, mas tem muita play e pega muito time desprevenido, então vocês estão tendo dificuldade aí nos 2.400, 2.500, e querem um time que parece estar encaixado aí pra essa faixa aí de pontos, eu sugiro esse time, ele é muito, muito legal, e o mais importante, muito forte contra Karbink, né, então se vocês estiverem enfrentando muito Karbink, que eu ouvi relatos que tem um pouco mais pra cima, mas né, algumas pessoas se incomodam com o Pokémon, esse time é bem, bem legal contra, certo? Antes de entrar aí nos detalhes do vídeo, mostrar um pouco a gameplay, né, do time, vou pedir pra vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, manda aquele comentáriozinho, é sempre importante aí um comentário bacana aí, pra gente poder responder, interagir e tudo mais, fazer o vídeo aí ser visto por outras pessoas, e claro, manda pro amiguinho, isso é sempre importante, né, continuar crescendo ele, caralho, né, então, bora aí pras partidinhas, qual é o time? O Golurkão, sombroso, alguém vai perguntar, precisa ser sombroso? Eu acho que é melhor, tá, ele ser sombroso, porque ele ganha um dano a mais, que faz com que ele possa farmar certos Pokémon, antes de tomar, por exemplo, um segundo golpe, isso é muito, muito importante em alguns casos, tá, o normal não consegue fazer isso, claro, o normal vai aguentar umas porradas melhor. Junto com o resto do time aí, nós temos o Toxapex e o Azumarill, dois Pokémons muito tankudos, fazem uma cobertura bem legal aí, do nosso querido Golurk, mas tem algumas claras fraquezas aí pra esse time, que a gente precisa, obviamente, conversar. Uma dessas fraquezas, né, importantíssimo, o Golbat, o Golbat é muito difícil de ganhar com esse time, mas dá pra fazer algumas jogadas. Outro Pokémon muito chato de enfrentar é Gaslord, tá, Gaslord é muito forte, eu ainda estou vendo como que é a melhor forma de lidar, mas temos muito, muito jogo, e tem que cuidar, porque esse time tem algumas plays que se vocês fizerem, vocês ficam em desvantagem, porque o Golurk é aquele Pokémon que, pô, muito, muito forte, se ele tiver escudos, perdeu escudos, bagulho, fedeu, certo? Então, vocês tem que gerenciar bem os recursos, eu gostei desse time, porque ele ensina muito essa questão de gerenciar melhor recurso, então, se vocês tiverem tendo dificuldade e querem aprender um pouco mais sobre isso, gerenciamento de energia, gerenciamento de escudos, esse é um time bem bom pra praticar isso, tá, principalmente por ter dois Pokémons aí no back e conseguem aguentar bem as porradas, certo? Então, bora um pouco pras partidas, né, falei um pouco do time, vamos ver aí. Então, Dragalge, Dragalge é bem legal, o chato do Dragalge é que ele vai chegar no golpe antes do que a gente, né? Então, o ideal é que é um escudo e farm down. Aqui, meu adversário acabou não dando golpe, pode ser que ele esteja rodando dois golpes pesados, né? Entrou aí um Charjabug, né, se não me engano, vou dar um soco aí, fingindo que eu cheguei no poder da terra, vocês podem ver que eu tô com um soco dinâmico, quero sair com mais um golpe, até porque eu resisto os rápidos dele e vou jogar Toxapex aqui em cima. Toxapex e Charjabug é ruim, sim, pro nosso querido Toxapex, mas a ideia é tentar puxar alguma coisa pra que o nosso Toxapex incomode aí o nosso adversário. Não vou escudar esse segundo, talvez devesse ter escudado, mas eu quero guardar escudos ainda pro Golur, que não sei qual é o último Pokémon aí do meu adversário, e acaba sendo um Toxapex também. Então, a gente ter guardado o nosso Golur, que foi muito bom, a gente puxou essa Toxapex, deixou nosso Azumaril livre desse Pokémon, em teoria. O único ruim é, será que vamos ter vida o suficiente pra ameaçar o nosso adversário, né? Então, vamos indo aí pra onda de lama, a gente quer tentar forçar aí os escudos, ou no caso, na real, a gente só quer tirar a vida dele. Não posso trocar, eu tenho que, né, no caso, preservar aí, no caso, o escudo que eu tenho no Golur, que o máximo possível, porque eu sabia que ele tinha dois golpes, meu adversário muito inteligente deu um Salmora pra poder sair farmando, e agora a gente vai, enfim, por detalhe, não vai conseguir soltar dois carregados. Talvez, às vezes, ter forçado antes o escudo, né? Teria sido importante ter forçado esse escudo antes, mas a gente não consegue forçar. Beleza, tudo bem. Volta o Charja Bug, e agora a gente tá naquela situação onde o nosso Azumaril tem que performar o Milagre, né? A gente tem que conseguir chegar nesse raio congelante duas vezes, e eu acho que isso não vai ser possível, infelizmente, né? Acontece, né? Nem sempre a gente vai estar numa situação vantajosa. A gente vai soltar o primeiro raio congelante pra tentar, de alguma forma aí, forçar, né? Vamos ver aí. Conseguimos tirar no escudo, e agora, meu adversário inteligente deu a paradinha, né, pra soltar o golpe dele, e fica numa situação bem tranquila. Talvez se eu tivesse tido dado a Toxapex em cima aí desse Charja Bug antes, a gente tivesse tido um pouco mais de jogo, mas é muito difícil saber, né, o que o adversário tem atrás. Lead de Graninja, obviamente, a gente vai trocar instantaneamente. E aqui o Charja Bug versus Toxapex, eu gosto de fazer a seguinte jogada. Eu não shieldo o primeiro, porque tem alguns que estão rodando com tesoura X e mastigada, nesse caso não, descarga. Ele deu descarga direto, eu vou pro meu Onda de Lama. Ele deu algum outro golpe, um baitzinho, alguma coisa, daí a gente baita, certo? Por quê? Porque geralmente o que o adversário tá pensando aqui? Pô, ele tem um Golurk, eu não quero dar farm, vou tomar esse golpe porque eu vou ganhar um switch. E aqui vem a maravilha do que o Toxapex consegue fazer, né? Ele consegue dar o farm e dar o seu adversário vai direto pro descarga, né? Se ele dá um tesoura X, ele consegue daí dar outro tesoura X antes e a gente talvez tenha que escudar duas vezes. Mas vale a pena, o Greninja no Azumarill é muito dominante pro Azumarill. Vale a pena ter, né, essa vantagem aí do switch, né? Vale muito a pena. Então aqui eu tô tentando chegar em outro Onda de Lama porque não vai fazer diferença dar um Salmora. Talvez fosse dar diferença no sentido de poder ir direto pro Raio Congelante. Mas aqui tá muito tranquilo, né? Azumarill em cima do Greninja é muito, muito forte. E agora vem aí a Nidokun e isso aqui é perfeito. Olha o dano que a gente dá no Rápido. Shudo uma vez, mesmo que seja o golpe envenenado, ele não chega em outro golpe. Isso que é a força do Golurk, é o quanto ele consegue farmar os bichos. Se Tapa de Lama fosse um pouquinho melhor, Expa Comum seria muito mais meta em algumas copas temáticas sem ser quebrado, né? Perdemos aí essa MP, tudo bem. Voltamos aí com Azumarill e tudo que eu preciso fazer é ir direto pro Raio Congelante. Não tem porquê eu dar o jogo duro porque o Raio Congelante basicamente tira o que o Greninja tem de vida neste atual momento, certo? Vamos ver se o meu adversário vai escudar ou não. Se ele não escudar, a gente só farma. Se ele escudar, bom, aí é só ir direto pro Raio Congelante. Ainda vai ser bem próxima essa partida, tá? Então, olha o que o Greninja ainda tá fazendo. É por isso que eu fui pro Raio Congelante, exatamente porque vai ser muito, muito próximo. Acho que o Hidrocanhol aí, se não matava, me deixava com um de vida. Mas ali, ó, foi o suficiente. No limite do limite, importante a gente ter virado, mas aquele Salmoura teria fim de diferença. Lead de Palossand, não é legal pra gente, né? O ideal aqui é shieldar uma vez e depois trocar pro Toxapex. Meu adversário, inteligente aí nos timings, né? Deu um golpe aí no meio do nosso turno, antes de a gente chegar num golpe nosso. Eu vou soltar um rápido pra maximizar nossa energia. Vou soltar meu carregado pra tirar um escudo. E aqui é aquela ideia, talvez trocar, né? Mas eu acho que eu fiquei na ideia de, ah, eu vou tentar o farm e dar o que eu acho que eu consigo, né? Meu adversário vai passar outro golpe num timing correto, né? Eu não estava contando. Então, eu acho que aqui nesse momento eu só vou dar mais um rápido e soltar meu carregado. Mas eu tenho a impressão que talvez eu pudesse ter farmado se eu estivesse contando, né? É importante contar pra gente saber quais os momentos que a gente pode farmar. Mas aqui tá bom. A gente conseguiu o Switch. Isso foi importante. Puxamos o Dragalge. O porquê que isso é importante. A gente vai dar o soco aqui, que ele vai muito provavelmente estudar pra não ser farmado, né? E agora o nosso Azumarill vai entrar nessa situação. Era um Toxicroak no final. Beleza, não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Vou soltar meu jogo duro. Eu chego nesse jogo duro antes do que o Onda de Lama dele. Isso é importante. Vai dar um belo dano. Vai pro Toxapex. E agora o Toxapex pode tomar todo esse dano aí tranquilamente. Que essa partida aí ficou muito a nosso favor. Porque a gente brigou pelo Switch. Apesar de que o Golurk ainda seria muito, muito forte contra o resto do time aí do maior adversário. Então, Golurk se provando aí. Muito, muito forte. Porque ele pode garantir certos alinhamentos. E esses dois balcões de trás é muito bom quando a gente tem esse alinhamento. Aí, aquele lead maravilhoso, né? Carbink, nossa, é uma delícia. E aí vem uma Toxapex de Switch. Beleza. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai trocar depois de dar um bom dano. Porque a gente já garantiu o Switch, né? Deu todo esse dano no Toxapex? Não importa que ele estiver de golpes. Ele não tem como, no caso, garantir um Switch em cima do Toxapex. Ainda tinha a oportunidade ali de talvez ter pego um golpe dele. Não aconteceu. Beleza, se tivesse pego, ter sido melhor ainda. Mas aqui é aquela coisa. A gente vai dando nossas ondas de lamas o máximo possível. A melhor parte aqui é que a gente tirou o Toxapex de cima do nosso Azumarill. Que acho que é o maior counter de Azumarill. É a Toxapex. Acho que é mais chato ainda do que o próprio... Como é que é o nome? Do que o Tenta Cruel. E aqui, perfeito. Vou soltar meu golpe um pouquinho antes dele chegar em outro golpe. Ainda dei um underzinho ali pra pegar um pouquinho mais de fast. E agora vai entrar o Carbink. E a gente tem vida o suficiente pra chegar na onda de lama. Nessa situação, pra quem tem dúvidas, é melhor dar o Salmoura se vocês forem dar múltiplos Salmouras. Ele é um golpe que dá mais dano pra energia. Entretanto, se for dar apenas um golpe, onda de lama dá mais dano, né? Aqui, como o nosso Golurk é frágil, eu vou chudar caso seja lá o Explosão Lunar. Não era. Beleza. Deu um golpe resistido. Entrou uma mãe de bus. E agora tá muito tranquilo. É só uma questão de alinhamento. O ideal aqui na mãe de bus é ir direto ao Raio Congelante. Dois Raios Congelantes não matam na mãe de bus. Só que o caso aqui é gastar menos energia. Eu acho que eu ainda fui pro jogo duro, não lembro. É, eu acabei indo pro jogo duro pensando, ah, posso ir direto ao jogo duro. Mas não tem razão pra ter dado jogo duro aqui. Vai direto ao Raio Congelante. Principalmente ele tendo dois escudos. Se ele não escuda, tá tudo bem. Eventualmente ele ia estar numa vida que o nosso Golurk mata até com o soco fantasma, né? O soco... É só fantasma, né? Eu acho que é só fantasma. Posso estar errado aí na tradução do golpe. Se tiver, não tem muito o que fazer, gente. Faz parte da vida. Aqui eu não vou escudar nada. A ideia é manter os escudos pro Golurk ainda. Porque ele tem o soco dinâmico. Então ele tem um golpe pra dar na mãe de bus. O meu adversário tentou pegar um golpe, mas tentou antes da hora. Vou dar aqui o soco sombrio. Só pra gente dar esse daninho a mais no Carbink. E a partir de agora eu não preciso mais dar golpes aqui. Porque o meu Azumarill pode depois soltar o golpe e finalizar essa mãe de bus. Tudo que eu precisava fazer é ter aí escudos pro meu Azumarill. Temos um soco dinâmico. E aí meu adversário vai perceber que ele não tem muito jogo. E acho que o soco fantasma tinha basicamente aquela vida. Lead de Hinda da Queen. Foi maravilhoso, né? Entrou o Graninja. Trocamos aí pro nosso Azumarill. Importante, tá? Eu aprendi isso aqui porque eu errei isso depois mais pra frente contra outros leads, tá? Contra o Graninja, o que vocês querem fazer é no primeiro golpe dar o jogo duro. Por que vocês não dar o jogo duro? Tem algumas pessoas que escudam, algumas pessoas não escudam, certo? Então, importantíssimo aqui é dar esse jogo duro. Porque se ele não escudar, como alguns querem voltar pegando a energia no Azumarill de vocês, o ideal é dar o jogo duro pra se livrar logo do Graninja. Se vocês derem o raio congelante e eles não shieldarem, vocês ficam em situação ruim. Shieldou o primeiro, vocês vão beitar o segundo. Não é um bait tão ruim porque ainda tira uma boa vida ali. Mas por que eu vou beitar o segundo? Se o cara shieldou o primeiro, existe uma grande possibilidade de que ele quer manter esse alinhamento. E como eu falei, depois dá pra ir direto ao raio congelante. Aqui eu acabo, deixa eu lembrar, acabo chamando o golpe. Eu imaginei que ele ia dar um talho noturno e eu vou shieldar o segundo porque agora eu garanto o switch. Eu tava bem satisfeito porque com dois escudos eu vinha farmando a Toxapex, não teria que shieldar nada e dois Salmoras matam lá a Niddle Queen. Então tava muito tranquilo ter a vantagem de escudos. E o próprio Golurk briga muito bem tendo vantagem de escudos, né? Voltando ao Niddle Queen, beleza, mantivemos um shield. Veio aí a Mãe de Blues e agora essa partida tá muito a nosso favor, né? Mãe de Blues não faz nada, absolutamente nada aí no nosso Toxapex. Então, tendo sempre aquele cuidado, entrou o Greninja, eu posso fazer essa play do Azumarill. Existe também a situação de jogar, no caso, o nosso, de repente, jogar até a Toxapex em cima do Greninja. Porque a Toxapex meio que garante em cima do Greninja, indo direto ao Salmora é muito, muito forte, certo? De novo, ter vantagem de escudos também é muito forte aqui nesse time, certo? Então, aqui, beleza. Entrou aí a nossa querida Mãe de Blues. Vou soltar meu golpe antes do golpe dele. Eu quero só dar esse dano pra garantir aí que o nosso querido Golurk vai garantir o switch, né? E aí, perfeito. Tudo que eu preciso fazer é ter a vantagem de escudos. Shieldar aí, né? Obviamente, como eu falei, ele não chega em um golpe envenenado e um poder da terra. No máximo, ele chega em dois em golpes envenenados. A gente farma ele inteiro e a gente tem um golpe ali pra nossa querida Mãe de Blues. Soco dinâmico é neutro na Mãe de Blues, né? Enquanto que se eu tivesse poder da terra, não teria muito o que fazer aqui. Faz falta o poder da terra? Até o momento, não, tá? Porque, geralmente, como eu jogo ele de lead, a galera tem escudos, não vai ter essa play. Essa partida aqui é muito, muito boa, tá? Lead aí de Drifpling, né? O que que acontece no adversário? Provavelmente vai dar o golpe na nossa CMP ali. Não sei porquê, mas é porque ele já pretende shieldar. Foi um adivinho, ele podia ter soltado antes. Acaba pegando aí o vento por diante. Não tem porquê ele dar o bola sombria, o vento congelante. Já é super efetivo no Golurk. Então, a gente já começa a partida com uma situação interessante. A gente consegue pegar um golpe, preservar energia. Por quê? Fantasmas de lead, em geral, é complicado pro nosso time. Fantasmas como Jellicent e Drifpling, né? Eles são fortes contra o time inteiro. Então, a gente tem que fazer umas plays meio malucas pra ganhar, tá? Já fica isso avisado. Esse time tem que fazer umas coisas meio malucas pra ganhar contra certos leads. Mas aí que tá a parte de aprender e melhorar dentro do jogo. Aprendendo essas pequenas técnicas. Vocês percebem como vocês podem tirar vantagens, né? Então, beleza. Leadzão aí do coisão aí. Meu adversário solta o golpe aqui, basicamente, na CMP. E o que eu tô tentando fazer é forçar o meu adversário de alguma forma. Ele gasta energia. E eu vou tentar que o farm down, ele acaba chegando em outro golpe. Beleza. Vou shieldar. Isso já tira. Eu só moro e já tiro o que eu tenho de vida. Infelizmente, não consegui o farm down. Vai entrar aí o Drifling. Pego mais um golpe, né? É a condição que eu tenho. Tentar pegar golpes. Meu adversário sabia que perdi a CMP, mas ele garantia que soltava o golpe em cima do nosso Goalurk. Então, entra aí o Drifling. Beleza. Vou cuidar aqui pra soltar meu golpe. Tô cuidando pra não dar o golpe no Pokémon errado. Porque eu imaginei que talvez ele quisesse pegar energia pra soltar o golpe em outro Pokémon. Tudo que eu preciso fazer é deixar esse Pokémon aí machucado. Porque daí o soco sombrio mata. Nessa vida, acho que o soco sombrio já basicamente mata, né? Então, vou chegar em outro raio congelante. Dei a paradinha, como vocês podem ver, pra não soltar o golpe no Pokémon errado. Ele não sabe meu reset inteiro. Acho que é por isso que ele tá ficando. Vocês já vão ver o porquê que ele tá ficando, ó. Entrou aí o Carbink. E agora ele me deu uma condição de vitória. Guardei o meu soco, meu raio congelante. Vou dar aqui o soco sombrio nesse Carbink. E agora eu tô vendo o que eu preciso fazer. Muito bem, eu vou ter que soltar um soco dinâmico. Só que eu tenho que ter um soco dinâmico e um soco fantasma para o nosso querido Drifling, né? Meu adversário Baita, o que significa que fica em uma situação mais difícil. Só que eu não percebi aqui que eu podia ter dado... Eu podia ter ido pro soco sombrio. Eu me perdi na minha vida. Eu não olhei a vida dele. Eu tava olhando só a vida dele. Eu tava... E em algum momento, sei lá, me atrapalhei. Eu tava olhando só a minha energia e acabo perdendo essa partida. Apesar de ter jogado bem o começo. Então, um pequeno erro acabou custando uma partida que podia ter sido nossa. Lead de Jellicent, né? O que que acontece aqui? Vocês vão dar quatro rápidos e vão trocar. Por quê? Porque o adversário quer dar o surfar dele antes da gente chegar no soco sombrio. Ele não quer disputar uma CMP ali, né? Alguns talvez queiram, mas beleza. Eu já tô num lead ruim. Então, a ideia é tacar em cima o nosso Toxapex de qualquer forma. Então, vamos pegar um pouco de energia e ver o que a gente pode fazer. O adversário vai dar o bola sombria. O Toxapex entrou aqui realmente pra apanhar. Não tem problema. A gente já tá na merda ali. Então, a gente tem que, de novo, arranjar formas de buscar vitórias com o time que tem, de novo, uma clara fraqueza. Puxamos aí o Dragalge. Beleza, isso é muito bom por duas razões. Um, ele deve estar pensando. Pô, vou vir juntando energia. O Golurk não pode voltar aqui. Correto? O meu Golurk não pode voltar aqui. Só que como ele demorou pra trocar. E a gente tem um Azumarill que é hard do hard aí do Dragalge. Vamos botar ela aqui e vamos aproveitar, porque a gente pode juntar bastante energia. Ainda guardei minha Toxapex pro futuro. Ah, mas e se ele tiver um Toxapex no Bex? Se ele tiver um Venenoso? Gente, se ele tiver um Venenoso, a partida já acabou. Não tem o que fazer aqui, né? Então, eu tô basicamente jogando em cima da ideia de que, beleza, tem que arriscar aqui, né? Tem que buscar condições de vitória. Soltei meu Raio Congelante. Eu tentei não matar ele, mas acabou matando. Entrou aí o Carbink. Vou beitar que eu tenho um Jato d'Água. Vai que ele, né? Caia nessa palhaçada. Não caiu nela, beleza. Eu vou pro meu Golurk. Porque o meu Golurk agora consegue basicamente farmar esse Jellicent seu escudar. Eu tinha me perdido na energia dele, né? Não fiquei na certeza que eu conseguiria farmar inteiro. E acabo dando esse golpe nele com basicamente um de vida. Meu adversário acho que não escuda achando que eu tinha dois. Porque eu acho que ele chegou no surfar. E isso foi a condição de vitória aqui. Então, como vocês podem ver. Lead horroroso. O Pokémon que ganha do time inteiro. E a gente achou uma condição de vitória, né? A gente vai basicamente farmar ele inteiro. Eu já não ia soltar mais golpes. Porque a gente ainda tinha um Azumarill. Enfim. Lead de Charja. Sim, é um lead bom. Só que, né? A gente não pode errar. E lembra que eu falei em relação ao Greninja? Eu aprendi por causa dessa matchup aqui. Contra essa pessoa. Que eu entendi o porquê que tem que fazer aquela play que eu falei mais cedo contra o Greninja. Por isso que eu trouxe junto essa partida pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou beitar. Ainda beitei chegando no Jato d'Água. Então, meu adversário pode ter pensado que eu não tinha o jogo duro. Ou arriscou. Eu acabo beitando aqui. Isso aqui vai ser bem custoso. Se eu tivesse só matado essa Greninja, eu teria um monte de vida ainda pra incomodar aquela Charja Bug. Certo? Como eu não fiz essa play, eu vou acabar soltando aqui meu raio congelante. Podia ter dado um underzinho. Não devia ter riscado tudo. Eu acabo riscando tudo nesse momento. Pensando, pô, eu vou manter alinhamento. Mas não. Eu devia ter só riscado menos pra pegar energia. E o que acontece é que eu não consigo soltar um golpe na Charja. Eu morro carregado. E ainda dei energia pra ele. Vou shieldar o primeiro. Tem alguns rodando mastigada. Mastigada mata. Tesoura X tira meia vida, mesmo resistido. E aí, ao shieldar aqui, a gente ficou numa situação de bastante desvantagem. Por não ter conseguido tirar vida daquele Charja Bug. Ele conseguiu exatamente a situação que a gente não pode ter. Que é dar vantagem aí pro nosso adversário. Então, vou entrar agora com o Tox Apex. Tox Apex contra Ronéricos não é horrível. Não é bom, mas também não é horrível. Né? Tranquilo. Vou soltar aqui o meu Salmoura. Quero forçar um pouco de vida. Vejam que eu não soltei instantaneamente. Alguns adversários se perdem em contagens. Se vocês não soltarem o golpe instantaneamente. Se não tiver necessidade. Que era o caso ali, né? Vou tomar esse golpe agora dele. Só que agora a gente tá naquela situação horrível. Onde a gente vai virar farm. Eu não devia ter riscado de novo. Eu errei duas vezes na partida. Eu risquei tudo. Porque, ah, se ele shielda, beleza. Se ele não shielda, tranquilo. E acaba que o meu adversário vai voltar farmando. E a gente ficou numa situação onde ele pode ir direto. Tesoura X e ganhar essa partida, né? Vou shieldar o primeiro. Por que a gente shield o primeiro? Porque se eu não shield o primeiro, ele pode depois ir só nos rápidos, né? Então a gente tem que forçar ele a ter que soltar o autocarregado. Isso ajuda a gente a passar mais rápido, né? Acabo não morrendo, mas ele já tem autocarregado. De novo, aquele farm no Azumarill me quebrou. Se eu solto meu golpe antes, essa vida que ele tem era basicamente a vida de um carregado que eu teria soltado com o Azumarill, certo? Então, outro lead de charge a bug, outra chance da gente errar e entregar a partida, né? Tem sempre essa possibilidade. Então, o meu adversário ficou, ele acaba trocando por um Golbat. E é aqui que vem o que a gente fala, né? É um lead ruim pra gente, né? Um switch ruim pra gente. Porque a gente não tem exatamente uma resposta pra esse Golbat. Se eu solto o Azumarill com dois shields, ele tem condições totais de virar indo direto presa venenosa. O meu Toxapex não é exatamente uma resposta também. E o Golurk também sofre, porque o outro pode ir direto presa venenosa. E o rápido vai dando muito dano. O Golurk, ele não é tanculo. E o rápido dele, por mais que dê um dano legal nesse Golbat, não é a melhor das situações. Então, Golbat, beleza. Chegou em mais um golpe. Vou escudar, torcer pra que ele não vá beitar. Mas se ele beitar, eu tenho já outro Salmora. E agora eu sei que eu consigo farmar ele inteiro. Só vou tomar um presa. E não tem problema tomar esse presa. Porque isso significa que aquele Charja Bug vai farmar menos, né? Posso dar um rápido e um carregado, né? Acho que eu acabo soltando... Por que eu acabo soltando o Salmora aqui? Ao invés de soltar o outro Golpe. Ah, tá. Porque eu vi que era o Toxicroak. E quando eu vi que era o Toxicroak, eu sabia que eu podia vir com o meu Golurk farmando. Preservar aquela Toxapex ainda com energia. Porque eu não queria entrar naquela situação do... Ah, se eu não chego em outro Salmora naquele Toxicroak, ele ainda sai com energia e incomoda o meu Azumarill. Tendo a situação onde eu podia farmar inteiro, né? O Toxicroak, eu achei que era melhor. Porque o nosso Golurk ia dar um bom dano. Dano suficiente pro nosso Azumarill voltar machucando. Então, olha aí. O nosso Golurk forçando ele a soltar do carregado. Ele sabia que eu ia chegar em outro soco fantasma. Então, a gente consegue forçar o nosso adversário. E com isso, o nosso Azumarill vai finalizar aqui, né? Não preciso nem explicar o porquê que o nosso Azumarill ainda vai conseguir ganhar essa partida, né? A gente tem vida demais. O Charger Book tinha que soltar dois carregados. Mais os rápidos pra finalizar o nosso Azumarill. Então, é por isso que o Azumarill e o Toxapex são muito fortes. Mesmo contra os counters, eles brigam. Outro Ligid de Dragalge. Aqui o meu adversário troca e mete o Golurkão da massa em cima. E uma coisa importante, quando a pessoa troca, ela fica desincronizada. Se tem os mesmos turnos, ela fica um turno atrás. Então, eu posso soltar meu carregado sem passar o rápido dele. E se ele soltar o carregado dele, eu shieldo. Então, a gente tinha a opção dos dois se farmarem e ele perder o shield dele. Ou, nesse caso, eu vou escudar ele. E como ele entrou desincronizado, a gente vai ganhar esse Switch. Como eu tenho o Azumarill pra aquele Dragalge, tá bem suave, né? Entrou o Dragalge, soco sombrio, perfeito. Garantimos um alinhamento. Garantimos o Azumarill no Pokémon que ele controla completamente a matchup. E a gente ainda tem ali o nosso Toxapex pra qualquer situação, né? Neutra. A gente passa a ter dois Pokémons muito tankudos que vão garantir uma vitória independente do que vier atrás, né? A gente consegue matar. Entrou o Charja Bug. Beleza. Aqui tudo que eu preciso fazer é soltar meu Raio Congelante no momento certo. Cuidando os turnos, né? Pra não soltar no momento que vai passar um turno inteiro dele, né? Um turno rápido inteiro dele. O Magistar Escuda, caso fosse, né? No caso, um Jato d'Água. Vou tomar esse primeiro golpe. Vai que ele não tem o Descarga. Tem alguns que estão rodando mesmo sem o Descarga. Vou soltar agora meu Raio Congelante. Porque isso maximiza meus turnos, né? Eu soltei um rápido de três turnos no meio do rápido dele de quatro turnos. Isso garante que não vai passar mais nenhum rápido dele. Se eu fosse até o jogo duro, que seria um dano melhor, eu faria com que passasse dois rápidos dele. Então, eu queria garantir o dano. Pra daí só entrar com a Toxapex. Shield primeiro. Aqui é só mais pra mostrar que mesmo um Pokémon que seria muito forte contra o nosso time sobrando no final, esses dois Pokémon juntos fizeram o trabalho, né? Solta o meu Salmora, porque ele ia chegar em outro Descarga, né? Ele juntou bem a energia. E assim finalizamos o vídeo. Só mostrando pra vocês que é um time muito forte, mas tem que cuidar certas jogadas. Tem que cuidar bem onde gastam os escudos, onde gastam energia. Pra vocês poderem levar matchups um pouco mais complicadas. Nas mais fáceis, né? Tem alguns times que você simplesmente encaixa um pra cada. Maravilhoso, certo? Esse time pode ter substitutos, né? A gente ficou meio que cogitando se, de repente, trocar o Azumarill por um Charja Bug seria interessante pra ter um pouco mais de cobertura pra Golbat. Até pra ter mais cobertura pra alguns Pokémons como o Gellicent seria interessante. Não sei se funcionaria. Eu acho que o conceito desse time funciona por causa dessa dupla atrás, que são dois Pokémons muito, muito tankudos, muito fortes. Talvez o lead terei que trocar, mas é difícil um lead que vá cobrir tudo que a gente tem de problema, tá? É isso que tem que entender. O Golurk, ele não é tão meta porque ele acaba sofrendo um pouco com o Rápido Ki. Por mais que seja maravilhoso contra alguns Pokémons do meta, é horroroso contra outros. Esse é o grande problema do time. É o Rápido do Golurk. Se fosse um Rápido que gerasse um pouquinho mais de energia, a gente entraria em situações onde o Golurk pode disputar umas MPs, ameaçar certos Pokémons ao chegarem carregados mais fortes e tudo mais. Compensaria um pouco a fragilidade dele, né? Já que ele dá um bom dano com esse Rápido. Mesmo contra Pokémons onde é resistido ou é neutrão, o Rápido dele dá uma doida legal. Se gerasse um pouquinho mais de energia, vocês conseguem ameaçar com carregados. Então, é o grande problema, é o que faz com que esse Pokémon não seja meta dos metas. Mas ele quebra muitos times aí nessa Halloween, certo? Espero que tenham gostado. Se gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal, manda para o amiguinho, isso é sempre importante. E qualquer comentário, qualquer dúvida, deixa abaixo que a gente tenta aí explicar o que for necessário. Se ficou alguma dúvida do que fazer em certas situações, manda aí que a gente vai respondendo. Galera, muito boa sorte aí no restante da Copa Halloween. Até o próximo vídeo. Um abraço aí para vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend